Eu tô pra me alisar, beijando pelas ruas e na defesa Vem pra matar a tristeza, só mesa de mar Quero tomar todas, vou me embriagar E se eu pegar no sono, me derrite no chão Não sonho, eu sei, estou me cheio de saco Mas estou no menu, encachado, valente e temperação Garçom, mas eu só quero chorar Mas vou minha conta apagar Por isso eu lhe peço atenção Só larga o palco de amor, te vai se encaixar E marco a cana pra me alisar Deixe um pedaço, super canção E pra matar a tristeza, só mesa de mar Quero tomar todas, vou me embriagar E se eu pegar no sono, me derrite no chão Quero tomar todas, vou me embriagar E se eu pegar no sono, me derrite no chão E se eu pegar 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 no chão Obrigado.